No canal, vamos estudar, você aí de Simões Filho de Bahia, aqui João Pessoa tá caindo o mundo, tá? Tá chovendo horrores desde a madrugada, mas como João Pessoa é João Pessoa, né? O que dá pra ditar vai dar um sol de rachar, né? Mas por enquanto, tá caindo o mundo. O céu tá preto aqui, tá? São 8h20 da manhã, aqui tá um frio, dá moléstia, né? E é isso aí, vamos lá, quase eu consegui chegar aqui no salão, tá? Pra gravar um vídeo. Inclusive, vai até sair atrasado no canal, pessoal. Então, peço perdão, tá? E outra coisa, novidade, até domingo teremos mais dois PDFs disponíveis pra vocês, tá? Código de Posturas e a Lei 601, que trata sobre o regime jurídico dos servidores. Não é só um PDF, serão dois PDFs, tá? Quem já comprou o material primeiro, vai ter descontar os dois, tá? Quem não comprou, vai comprar tudo com preço original, tá bem? Dá tempo ainda de comprar os primeiros e conseguir o seu desconto passo, ok? E como faz pra adquirir? Muito fácil, pessoal. Meu WhatsApp está na descrição do vídeo, aqui embaixo, tá? Gente, eu tenho que parar de falar tá, tá? Vamos lá. É o seguinte, também vai estar aqui no... Vou comentar fixado no meu WhatsApp e na tela também. Já pra não ter aí como não achar, bem? E outra coisa, entre lá no meu Instagram, tá? Eu vou começar a ativar mais vídeos, algumas coisas aí. Então, fique ligado no meu Instagram. O link também vai estar na descrição do vídeo. Já falei horrores, né? Vamos agora para as questões. Lá. Das definições contidas nesta lei, Lei 601, marque o item incorreto abaixo. Letra A. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor, com as características essenciais de criação por lei, denominação própria, número certo e pagamento pelos cofres públicos, para aprovimento em caráter permanente ou comissão. B. Nível é a posição hierarquizada dos cargos integrantes da estrutura do plano, de acordo com a complexidade das atribuições, nível de escolaridade e habitação específica. Letra C. Referência é a posição destinada na faixa de vencimento, dentro de cada nível, em função do desempenho. Letra D. Quadro de pessoal é o conjunto de cargos de provimento permanente, ordenado segundo as categorias funcionais e suas respectivas descrições dos cargos. Pois bem, pessoal, desses quatro itens aí, tá? Desses quatro itens, um está com a definição incorreta. E onde está? Está na letra A, na letra B, na letra C ou na letra D? Agora é com vocês. Pós o videozão, relê a questão e confere o gabarito. Tudo bem? Vamos aqui pegar a canetoca para a gente marcar esse gabarito. E aí, pessoal, o gabarito da questão é a letra D, tá? Vai conferir, está aqui. Vamos ver, temos a definição trocada, ok? Porque o quadro de pessoal é o seguinte, é o conjunto de cargos de provimento permanente, integrante dos órgãos do poder municipal. Então, o quadro de pessoal é apenas esse trecho aí, tá? Ele é o conjunto de cargos de provimento permanente, integrante dos órgãos do poder municipal. Já, pessoal, a definição que está lá na questão é a definição de estrutura de cargos, que é o conjunto de cargos de provimento permanente, beleza? Até aqui está igual. Agora, vem a diferença, tá? Ordenados segundo as categorias funcionais e suas respectivas descrições dos cargos, tá? Então, estrutura de cargos, você lembra o quê? Tá? Das descrições do cargo. Faz analogia, tá bem, pessoal? Faz analogia para dar certo. Estamos gravando. Questão 2. A progressão funcional, por referência, dá-se-á mediante avaliação de desempenho. Levante-se em conta as seguintes condições e fatores, exceto, letra A, interstício mínimo de um ano na referência em que se encontra, B, frequência regular, assim considerada a inexistência de falta ao serviço, se aperfeiçoamento fundo, assim considerado a demonstração pelo servidor na capacidade para melhorar e desempenhar as atividades do cargo que ocupa, adquirida em custos regulares e inerentes a atividades, bem como mediante estudos e trabalhos específicos. E a letra D fala o quê? Que apreciação favorável da comissão especial contra a qualidade do trabalho, a iniciativa, colaboração, ética profissional e compreensão dos deveres consideradas as efetivas condições de trabalho. Agora é com vocês. Vocês pausam o vídeo, releiem aí cada item, tá? E vamos embora conferir o nosso gabarito. Só o item que está incorreto aí na questão 2 é o item A, tá? O item A está incorreto. Pois bem, porque um interstício mínimo, pessoal, será de dois anos, tá? Na referência em que se encontra. Então, o interstício mínimo, pessoal, será de dois anos, não um ano, tá? Belezinha? Deu certo aí? Se quer ir à prova, vocês não vão errar, não, né? Certeza. Na apreciação do aperfeiçoamento funcional, a pesquisa e a produção intelectual realizadas no exercício do cargo serão avaliadas pela qualidade e relevância dos seus resultados e pela contribuição do processo de aprendizagem. Certo ou incorreto? Agora é com vocês, tá bom? Bora lá? Vamos pegar a caneta aqui para marcar a questão. Eu só estava até bem, tá? Mas com a rinite começou a atacar agora, não. Ai, ceguro de chuva, meu pai do céu. Ele devia ter usado o espérezinho. Mas também esquece. Mas tudo bem, vamos lá. Gabarito correto, tá? Temos aí a questão. Vamos aqui reler, né? Que é exatamente o que a questão traz para a gente, tá, pessoal? Na apreciação do aperfeiçoamento funcional, a pesquisa e a produção intelectual realizadas no exercício do cargo serão avaliadas pela qualidade e relevância dos seus resultados e pela contribuição do processo de aprendizagem. Item está correto. Beleza, ok? Vamos lá. Quarta questão de hoje. O processo de avaliação será conduzido por comissão especial designada para este fio. Constituída de... Com reconhecida a competência na área específica, então. Qual item preenche a lacuna de forma correta? A letra A diz que são dois membros. A letra B diz que são três membros. A C diz que são quatro membros. E a D diz que são cinco membros. Agora é com vocês. A, B, C ou a letra D? Gabarito, pessoal, aqui da questão é a letra B, tá? São três membros, tá, pessoal? Aqui na tela para vocês. O processo de avaliação será conduzido por comissão especial designada para este fim. Constituída de três membros, tá? Com reconhecida a competência na área específica. Então, o processo de avaliação será conduzida por comissão especial, tá? Constituída de três membros, tá? Beleza? Questão cinco na tela para vocês. A avaliação e desempenho é compreendida como um processo global e temporário de análise das atividades envolvidas pelo servidor e será efetuada em conformidade e critérios constantes desta lei, certo ou incorreto? Já marcado, pessoal, o gabarito? Se você marcou que está errado, você acertou. Parabéns aí. Porque disse que, tá? Aqui vamos corrigir o item errado. Avaliação e desempenho é compreendida como um processo global e permanente, tá? Então, a avaliação e desempenho é um processo global e permanente. Global e permanente é o quê? De análise das atividades desenvolvidas pelo servidor e será efetuada em conformidade com os critérios constantes desta lei. Questão seis de hoje. Vamos lá. Trouxe bastante questões, tá? Tem muita gente pedindo o vídeo aí. Então, pessoal, calma aí que tem outro projeto também, tá? Então, mas vou tentar trazer semana mais questões desse concurso, tá bom? São requisitos básicos para ingresso no serviço público, exceto a nacionalidade brasileira ou equiparada, o gozo dos direitos políticos, a quitação com obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, a idade mínima de 21 anos. Vamos lá. Agora é com vocês, tá bom, turminha? Já deixaram o like no vídeo se deixou? Muito obrigado se deixou ainda. Mete o dedo no likezão aí. Comenta o vídeo. Se você não é inscrito, pessoal, inscreva-se neste canal e ative o sininho, tá bom? O item aqui errado está na letra E, tá? Letra E, nosso item incorreto. Temos aqui, pessoal, todos os requisitos para ingressar no cargo público de Simões Filhos, tá? Primeiro, temos a nacionalidade brasileira ou equiparada, o gozo dos direitos políticos, a quitação com obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, a idade mínima de 18 anos, a boa saúde física e mental, ok? Então, temos aí todos os seis itens que são necessários para conseguir o seu cargo público aí no município. Questão 7 e penúltima de hoje. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para aproveitar cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que apresentam, com percentual de 10% das vagas divulgadas no edital, certo ou incorreto? Bora lá, pessoal, marcar o gabarito aqui da questão 7. Se você marcou que está errado, você acertou, tá bem? Porque na lei diz assim, tá? Que as pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público, tá, pessoal? Para aproveitar cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que apresentam, cujo percentual, pessoal, será fixado em edital, tá? Pode ser 10%? Pode ser. Pode ser 5%? Pode ser, tá? Então quem vai definir aí será o edital, tudo bem? Aí, eu tô doendo. Questão 8 e a última de hoje. Gostar do vídeo, se gostou, né? Já sabe o que fazer. Vamos lá? O provimento dos cargos públicos faz-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder, do dirigente superior, de autarquia ou de fundações públicas. Certo ou incorreto? Certo ou incorreto? Bem, então, se você gostou do vídeo, espero que vocês realmente tenham gostado. Se gostou, deixe o like no vídeo. Inscreva-se no canal. Quer ganhar super desconto nos PDFs? Muito fácil. Torne-se membro do canal. Você paga R$ 4.89, tá? Você pode cancelar após o primeiro pagamento no mês. Se você não pagar mais, fazendo isso, pessoal, você ganha 70% nos PDFs. Isso mesmo. Não é brincadeira, não, tá? São 70% desconto nos PDFs. Assumo parado. Torne-se membro vai ficar quase de graça pra vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus. Bons estudos e tchau. Tchau.